E depois da virada, tem gente que está celebrando até agora, porque uma das cinco apostas premiadas da mega cena da virada é de Santa Catarina. Eu vou pedir a participação da Eduarda Wenzel para trazer os detalhes para a gente, porque não é só um catarinense que está milionário nesse momento, né? Próspero ano novo para você, já que estamos falando aí de din-din. Boa noite! Boa noite, Kelly! Feliz ano novo para você e para todos que nos acompanham nesse dia 1º de janeiro. Isso mesmo, tem muitos catarinenses felizes hoje. Isso porque uma parte da mega da virada, que foi para cinco apostas, veio para o oeste. É uma cidade aipira, que fica duas horas aqui de Chapecó e tem um pouco mais de 4 mil habitantes. A nossa produção conversou com esse ganhador e ele revelou que não é somente ele que está feliz, porque essa aposta foi feita em um bolão, como a gente conhece popularmente, por cerca de 30 amigos. E mesmo dividindo esse valor entre os 30, cada um deles vai ficar com cerca de 4 milhões de reais. Então, são pouco mais de 30 pessoas aqui do oeste catarinense que acordaram milionárias hoje. E além de Santa Catarina, o prêmio também foi para Salvador, na Bahia, Bom Despacho, Minas Gerais, Redenção, Pará e uma aposta no canal eletrônico, que foi para São Paulo. E Kelly, eu devolvo para o estúdio perguntando para você o que você faria se acordasse milionária hoje. Eu ia continuar aqui trabalhando bem disfarçadinha e depois eu resolvi o que fazer com a mente bem tranquila para não se emocionar. Muitíssimo obrigada pela sua participação.